o que aquele aprisco das ovelhas esse aqui começa a cobrir a semana e esse aqui já comecei a cobrir já aí vão ficar esse com 50 metros esse com 50 metros e esse com 50 metros e na frente deles o corredor e aqui as maternidades todos vão ficar com essa parte se ele tá mais curtinho aí eu vou alongar ele também para ficar aqui os três repiscos e as maternidades aqui é um dos porcos que eu vou tirar que vai ser digamos assim o galpão dos P.O. né vai ficar os reprodutores e as matrizes P.O. nesse galpão que é aquela porcilga Rodrigo aqui as minhas maternidades uma duas três quatro cinco aí aqui é a parte da que vai ficar os a parte aberta vou fechar aqui a ame aqui as porteirinha a dimensão dela aqui as portas para entrar em cada uma que vai ter a parte coberta e aqui eu vou botar tijolo e arame liso em parte de cima aqui já tá já já tá marcado com as linhas parte cimento e aí vai ter só a queda e aí comecei a fechar a parte de cima aqui já os três aprisco esse aqui já tá pronto esse pronto e está finalizando e aí eu tô fazendo agora os coxos aí são três de cinquenta metros aí no final eu botei uma cancelinha para dividir nos lotes por cima e aqui na frente as maternidade fazendo os coxos já aqui maternidade e aí e aí e aí e aí